Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão Guarda me parou Desce do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei meio papel Era foto dela Linda como o céu Guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor procure entender Eu falei seu guardadeiro um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Eu vou logo, por favor Eu vou logo, por favor Documento e habilitação Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão O guarda me parou Desça do carro, cidadão No documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei meio papel Era a foto dela Linda como o céu O guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda Deu o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Me prender Se você quer me prender Me prender Mas a foto dela Devolva por favor Se você quer me prender Me prender Mas a foto dela Devolva por favor Por favor Por favor O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Em pensamento Não esqueça um só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite A dor me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto No seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Quis que eu em ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Estava tão estranho Quando ela apareceu Teus olhos Que passiam logo Estremecer Meus amigos Falam que eu sou demais É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você só colher Que você plantou Com isso é que vos Falo que eu sou Sonhador Digo o que ela Significa pra mim Se ela é um orango Aqui do Nordeste Sai mas não desiste Sou cabra da peste Apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Sim, amor Ai, amor Ai, amor Amor Ai, amor Ai, amor 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 Digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Saibas não desistam, cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, vou! Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, é amor 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 Vem cantar e se apaixonar comigo Sozinho Eu não Eu não Eu não consigo entender Não sei Eu não Eu não sei 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 Alô Na verdade eu liguei, este sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, este sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer 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 Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Zé Ovo CDs Fale quem quiser falar Eu não estou nem aí A dor de cotovelo é minha A dor de cotovelo é minha E daí Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Fale quem quiser falar Eu não estou nem aí A dor de cotovelo é minha E daí Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Eu bebo Eu bebo E choro Choro de saudade Eu bebo E choro Morro de amor Por ela Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Ela não vai voltar Ela não vai voltar Ela não vai voltar Vai ler demais Quando procurar Em outros braços Tenta me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer seu coração Que vai se congelando com o frio da sofrimento E o remédio é o meu calor Que pode até morrer infectado de paixão A falta desse meu amor A saudade me bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância voeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Vai ler demais Quando procurar Em outros braços Tenta me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Os carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer seu coração Que vai se congelando Que vai se congelando com o frio da sofrimento E o remédio é o meu calor Que pode até morrer Que pode até morrer infectado de paixão Eu já me acostumei Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim A saudade valeu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância voeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Vem cá comigo Meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Nossos sonhos, enfim Quis fazer tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo Que fica sem o seu amor Que fica sem o seu amor E pra sempre ser o seu Eu enlouqueço de vez Chega mais Chega mais pra eu olhar No seu olhar E perdi mais E perdi mais uma vez Vem cá Vem cá comigo Meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue Não me entregue a solidão Que fica sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor Eu não sei Eu não sei Eu não sei o seu amor 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 Estou pagando o erro que eu cometi Hoje eu não sabia que era feliz Por isso eu joguei tudo fora Deu a tua vida, me deu teu amor E eu bem do palhaço, não me dê valor E se eu joguei tudo fora Eu perdi E todo dia me acordava cedo Eu perdi Que um dia colocou uma aliança em meu dedo Eu perdi A mulher que mais me amou E troquei Seu amor sincero por um amor vaga público Eu perdi Que todo dia me acordava cedo Eu perdi Eu perdi E diz aí que eu estou pensando nela Logo tu Estou ouvindo o seu programa aqui no carro Estou pensando nela e o som tá lá lutando Toque uma canção Para a mulher mais bela Para a mulher mais bela E diz aí que eu estou pensando nela Um cara louco Um cara louco Fala aí no ar Pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Logo tu Estou ouvindo o seu programa aqui no carro Estou pensando nela e o som tá lá lutando Toque uma canção Uma canção Que fala só De amor Toque agora Estou quase chegando em frente a casa dela Vou aproveitar e declarar pra ela Preciso que você me faça esse favor Amigo Amigo louco Amigo louco Toque aí no rádio Uma canção daquela Que oferece para a mulher mais bela E diz aí que eu estou pensando nela Um cara louco Fala aí no ar Pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Amigo louco Amigo louco Toque aí no rádio Uma canção daquela Que oferece para a mulher mais bela E diz aí que eu estou pensando nela Um cara louco Toque aí no ar Pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Está quase morrendo de amor por ela Está quase morrendo de amor por ela Sentado no bar da esquina Me feio na memória As lembranças daquela menina Que um dia eu amei Eu olho pro casal do lado E o coração só fica alado Em silêncio a todo momento Me diz agora o que é que eu faço Pra te esquecer Se eu aqui sozinho lembro de você E o casal do lado me lembrar Nós dois Então nessa noite o que resta Pra mim é beber Quero tomar todas Até perceber Que está curado O meu coração Nasceu E traz uma garrafa de cerveja Que hoje eu não levanto dessa mesa Enquanto não esquecer até o nome dela Garçom Aproveita e me traz uma 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 Zé Ovo CDs Aproveita e me traz uma Aproveita e me traz uma Meus olhos brilham Meus olhos brilham Quando te vejo Meus lábios tremem De desejo As pernas vão beiam Quando sente o teu calor O meu coração Só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada Por mim Os meus sentimentos Só falam de você Eu só tenho medo De um dia te perder É paixão É loucura É desejo É amor O meu corpo Te procura Transpirando de amor Amor É amor É amor É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ah, é 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 amor Estou sozinho, preciso de você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou Zé, ou você Deus? Vem que a senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa O que já passou O que importa é saber de onde vou Vem que a senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo É do que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão quebra as noites Em uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Veja a senhorita Vem morar comigo Doce e meia senhorita Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão quebra as noites E se for preciso Tem o violão quebra as noites E se for preciso E se for preciso Vem morar comigo Vem morar comigo Doce e meia senhorita Comigo Vem morar comigo Meia senhorita Comigo Eu sei é muito tarde E se for preciso Não é hora de chegar Não é hora de chegar Não é hora de chegar Se que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho Em um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me encendei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava bem jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci É que hoje eu conheci É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Eu ouvi toda a conversa Eu ouvi toda a conversa Quem dera fosse uma declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma Do que me vê De forma assim tão cautelosa Te amo Te amo Te amo E eternamente Te amo Se me faltares Nem torres de modo Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De quem me sentiria descoberto A minha pele Vá despindo aos poucos Me alisa o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto De voltado Eu abro Eternamente Eternamente E Eteramente Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar esta louca paixão Te quero pra mim Viajar o teu prazer no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro, o suor, o nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar esta louca paixão Eu te quero pra mim Viajar o teu prazer no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Pra te abraçar, pra te abraçar Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar esta louca paixão Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Viajar o teu prazer no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim 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 Deus, como eu quero essa mulher pra mim Deus, como eu quero essa mulher pra mim Como ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistada Me apaixonei Somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Deus, como eu quero essa mulher pra mim Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei Somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Eu quero isso Só ela me faz Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo sempre Seu conforto Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Ah, meu amor Eu quero estar contigo sempre Seu conforto Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Que era tão lindo e se acabou Hoje a tristeza é que escreve a nossa história Nas paredes da memória Só um vazio sem você Ainda escuto a sua voz Chama meu nome A saudade me consome Por que você não está aqui Tantos planos e desejos mal vividos Hoje o que está comigo É só a dor da solidão É só a dor da solidão Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Por que você não consigo te esquecer Por que você não está aqui Não existe sem você Não existe sem você Eu não consigo te esquecer Não faz sentido Volta pra mim Volta pra mim Eu não consigo te esquecer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto